Com vocês, a música nova dele, o rapaz Gustavo Lima! Isso mesmo, gente! Super ex! E aí, você gostou? Gira a vinheta! Outra, hein, bonita! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixar o dedo no like, eu sei que vocês gostam muito de conteúdo de Gustavo Lima. Aqui nesse canal, qual é a meta de likes pra este vídeo, Júlio? 3 mil likes, que eu acho que vai passar, porque o pessoal aqui gosta muito de Gustavo Lima. Aqui tem um fã de Gustavo Lima, então, ó... Eu no show, ó, gente com a lanterninha ligada, saudade. Primeiro show do Gustavo, eu vou com esse chapéu aqui que ele me deu, aqui, ó. O pessoal do Balada Music, por favor, manda mimos, brindes do The Legacy, que esse daqui é de carinho. Ô, cara, aquele paletó dele lá. É, o sobretudo, né, o manto do... Bom, né, então já vai deixando o dedo no like, se inscreve no canal aí, vamos atingir 820 mil inscritos. Você pediu no último vídeo, 810, a gente já tá com 814. Então, agora... Eu não tava esperando que ia crescer tão rápido, entendeu? Quando eu gravei o vídeo, tava 810, quase chegando, entendeu? Exatamente. O cara gosta muito dos conteúdos aí do Gustavo. Bom, galera, a música de hoje é a música super ex do álbum The Legacy. Essa música, se não me engano, é a sétima ou oitava deste álbum. Lembrando que o Gustavo Lima está lançando músicas de 15 em 15 dias. Então, duas músicas mais ou menos aí por mês, correto? E o Gustavo vai nessa partida de lançamentos até o mês de maio de 2021. Então, tem mais aí dois meses. Então, aproximadamente 4 a 5 músicas do Gustavo. Lembrando que a última música foi o Pisadinha, Balada do Boteco, né? Que deu aí uma grande proporção. Teve uma galera que gostou, tem uma galera que não gostou. Teve cancelamento aí no Gustavo Lima, a galera da Lacração. Foi lá, cancelou o Gustavo Lima. Lacração não, né? A Globo. Aqui a gente não tem meio em cima do muro não, filho. A gente já joga na lata. A Globo, o jornalista, foi criticar a música Balada do Boteco. Vamos ver o que ele fala sobre essa próxima música. A gente já fez vídeo. E esse lançamento e o deslançamento de agora, deve ali a volta do Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Esse assunto a gente já falou demais, né? E aí, já tinha vazado um trechinho dessa super ex. A gente já tinha falado um pouquinho dela aqui. E hoje é a nossa resenha sobre ela. Exatamente. É esta música que estava entre as mais aguardadas do álbum The Legacy. Todo mundo falando que a música é um hit. Todo mundo falando que ia ser o sucesso de 2021. Ela quer composição de quem, Juliana? Denner Ferrari, pra quem não sabe, ele que escreveu Milu. Ele que faz parte da dupla Bruni Denner, que é empresariada pelo Gustavo Lima. Ele participou também do DVD. Da Vingadora, da música Vingadora. Fabrício Fafá, Gui Prado e Paulo Mota. Um abraço aí pro Gui Prado. Gente, foi demais. Menino, parabéns aí por uma música no Gustavo Lima. Acho que é o sonho do compositor é ter uma música interpretada pelo Gustavo, né? Exatamente, gente. Que é uma música que vai alcançar grandes proporções. E o Gustavo Lima, hoje, é um dos cantores mais respeitados aí do meio sertanejo. Confere o trechinho da música. O seu super ex, super ex, super ex. Que chega voando e resolve todos os seus problemas. Bom, turma, pra mim, sim, esta música está entre os hits do álbum The Legacy. Se não for a mais forte do álbum, está entre as mais fortes e também as mais aguardadas pelo público. Quando eu escutei essa música, eu imaginei que ele queria fazer algum trocadilho com super ex, com super ei, sabe? Eu fiquei pensando, será que vai se encaixar? Não sei, é o certo. O que vocês acharam? Vocês também tiveram essa impressão? Porque, às vezes, agora está tendo essas coisas, né? Esses trocadilhinhos com as palavras nas músicas. Se for, eu achei bem legal. É uma música bem repetitiva, né? O refrão tem aquela parte do super ex, super ex, super ex. Isso contribui muito com a música dentro da cabeça das pessoas. As pessoas, elas aprendem a cantar mais rápido, né? Vira mais um chiclete. Exatamente. É uma melodia que as pessoas sempre vai vir na cabeça. Ainda mais com a voz do Gustavo lá. Super ex, super ex. Gustavo Lima, você canta assim? Eu acho que não, né? Ai, desculpa, Gustavo. Bom, pessoal, por falar de música mais aguardada, eu, Juliana, não acho que tenha sido a música que mais me impressionou ou que mais me agradou nesse projeto. Pra mim, ela caiu um pouco na qualidade, gente. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas ela e a última Capizadinha são músicas que eu não tenho vontade de ficar escutando a todo momento. Muito diferente da música Vingadora, da música de Menina pra Mulher, das músicas mais do outro EP, né? Da outra parte do EP. Então, pra mim, não tem o porquê dela ter sido a mais aguardada. Talvez seja aquele efeito da Milu, né? Aquela música mais puxada pra um papo bobo, porém, como é chiclete, a galera vai pegar e vai fazer sucesso. Por isso que talvez tenha sido a mais aguardada. Exatamente, é uma música que todo mundo estava esperando, porque é um hit, é um chiclete e pra mim é uma música boa. A Juliana tenha uma opinião contrária, a gente tem que respeitar. Se você não gosta ou se você gosta, a gente respeita também a sua opinião. Não, é porque eu não imagino o Gustavo Lima no patamar que ele está investindo em uma música tão repetitiva, com um papo tão passado. Mas assim, gente, é minha opinião, Juliana, que no meu Spotify, na minha playlist pessoal, eu não escutaria. Mas eu sei que ela tem, sim, grande chance de virar um hit pro Gustavo Lima. E aí, turma, qual é a opinião de vocês? Comenta aí abaixo o que você achou sobre esta música. Lembrando que hoje a gente está lançando também o resenhando do Jorge Matheus, o novo álbum, Tudo em Paz. A gente acabou dando uma resenhada, fazendo uma resenha ali em cima do álbum, dando a nossa opinião. E eu quero que vocês vão lá também, o link está aqui no card, beleza? Pessoal, esse vídeo é bem legal pra vocês verem como eu e o Miller, geralmente, a gente concorda em tudo. Mas a maioria das vezes a gente não tem opiniões iguais. Eu faço questão de falar a minha opinião e ele fala dele. E aí, você é time Juliana ou time Miller? Gostaram ou não? Essa música é nível Gustavo Lima? Pra mim não é, pro Miller é demais. Então, não sei, gente. Diga aí o que vocês acharam. Então é isso, turma. Deixa o dedo do like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado, aperta a botão sem ver a mim. Fala! Fala!